Sejam todos bem-vindos! E a receita de hoje é legumes ao forno. Todos os ingredientes e quantidades estarão abaixo na descrição do vídeo. Comece levando a abóbora cabotá ao forno, micro-ondas, para amolecer a casca. Eu vou deixar aqui abaixo no vídeo outra forma como você pode fazer para amolecer essa casca. Para temperar, além do alho, nós vamos precisar de outros temperos que eu vou deixar descritos aqui abaixo também. Corte a cebola em três partes, depois faça pétalas. Coloque em um recipiente com água gelada e deixe descansar por aproximadamente 20 minutos para retirar um pouco da acidez. Reserve. Descasque todos os legumes. A batata doce, assim que você descascar, já pode temperar para ela não oxidar. Reserve. Corte a abóbora em cubinhos. Coloque em uma forma forrada com papel manteiga. As cenouras, para facilitar, você vai cortar em lâminas, sobrepor uma à outra e depois cortar em cubos. Cortar dessa forma vai fazer com que ela asse mais uniformemente, já que a cenoura e a beterraba são os dois legumes que mais vão demorar para assar nessa receita. A beterraba também foi cortada em cubos. Tempere e coloque as duas em um mesmo recipiente forrado com papel manteiga. A batata doce e abóbora pode colocar em um mesmo recipiente, junto com o tomate cereja. Alguns legumes já preparados, você já pode cobrir com papel alumínio e já levar ao forno para ir assando, inclusive a cenoura e a beterraba que demora um pouco mais. Mas isso vai depender do tamanho do seu forno, da potência, entre outras coisas. Se você quiser também fazer esses vegetais na airfryer, siga o tempo de assar do fabricante do produto e vá monitorando. Para fazer o repolho, retire o talo. Corte grosseiramente. Lave sob água corrente e deixe escorrer. Em um refratário, você vai colocar o repolho e as cebolas em pétalas. Tempere com os mesmos temperos usados. Abra o forno de vez em quando e misture os legumes para que eles assem de forma uniforme. Quer fazer parte do canal e receber todas as notificações de receitas? Então ative o sininho na opção todas. Esses legumes serão servidos com a ricota temperada. Amasse a ricota com o auxílio de um garfo. Acrescente creme de leite. Lemon pepper. Esse lemon pepper tem também a adição de ervas finas secas. Se você não achar esse tempero, você pode colocar as ervas finas. Você pode simplesmente usar o lemon pepper. Ou pode temperar essa ricota apenas com orégano. Aqui fica a seu critério. Acrescente sal, azeite e sumo de limão siciliano. Se não tiver o siciliano, pode ser o tai chi. Misture bem e vamos montar o prato. Coloque a ricota temperada em uma vasilha e sobreponha os legumes. Gente, olha como diminui bastante os legumes. Então essa receita é completamente adaptável. Você vai colocar a quantidade de legumes de acordo com a quantidade de pessoas para que você vai servir esse prato. Legumes assados. Deixe aqui no comentário. Você já fez? Costuma fazer esse prato? Deixe aqui nos comentários. Disponha os legumes de forma para que fique um colorido bonito. Os tomates e cerejas você vai distribuir por último. E finalizar com coentro. Pode ser folhinha de coentro, salsinha, cebolinha. É apenas para dar esse toque de verde no prato. Gente, fica muito bonito. Um prato bonito. Além de gostoso. Aliás, essa é uma dica de uma receita vegetariana. Pode ser servido em um almoço especial, como almoço de fim de ano, Natal, Ano Novo. Às vezes você vai receber uma pessoa que é vegetariana. O que preparar? Esse legumes ao forno com creme de ricota. É maravilhoso. Além do tomate, eu coloquei também pimenta rosa. Esses grãozinhos são pimenta rosa. Deixa aqui nos comentários. Você conhece a pimenta rosa? Costuma usar? Para servir, você vai retirar pela lateral. Assim dá para aproveitar todos os legumes. E compor o prato. É um belo acompanhamento. Se não for o caso de um prato vegetariano, você pode servir com carne assada ou grelhada. Se você gostou, curte, comente e compartilhe, por favor. Obrigada e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.